Olá pessoal, com essa profusão de smartphones que a gente encontra por aí, não é difícil conhecer alguém que teve o smartphone roubado ou que perdeu o aparelho. Então, para esse tipo de situação, agora a gente vai te ensinar a rastrear o seu celular Android. Bom, você se lembra quando você comprou o seu smartphone Android e teve que fazer o login, provavelmente com o e-mail arroba gmail.com, é a partir dessa informação que a gente vai rastrear o seu celular. Para isso é necessário ter o computador aqui e acessar uma página específica do Google, no google.com barra android barra device manager. Logo embaixo do nome do aparelho tem as informações da última localização e o endereço e também a precisão desse dado. Aqui diz, última conexão em 10 de abril. Se a gente clicar em tocar, vai ser possível acionar um barulho, um efeito sonoro no telefone. Se você apertar em bloquear, você vai poder determinar uma nova senha para o seu smartphone. Se tiver com algum ladrão, ele não vai conseguir acessar. E também tem a opção de apagar, que exclui todos os dados presentes no seu smartphone. Então vamos para a primeira opção, tocar. Quando eu pressiono ela e confirmo esse procedimento, ele vai começar a apitar. Para isso, claro, o smartphone tem que estar conectado à internet. Na segunda opção, bloquear, eu vou desbloquear o Galaxy S6, que está aqui na minha frente, e vou tocar bloquear. Vai pedir uma nova senha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mensagem de recuperação. Por favor, devolva o meu smartphone. O smartphone está desbloqueado, aí eu aperto bloquear. Já aparece uma mensagem, por favor, devolva o meu smartphone. Tem até a opção de ligar para o proprietário. Agora a terceira opção é a mais perigosa delas. Você tem que estar certo de que você quer realizar o procedimento de apagar. Você clica nessa opção, o Google te pergunta uma segunda vez se você quer apagar todos os dados. Com essa opção, ele vai apagar os aplicativos, fotos, músicas e também configurações. Seu smartphone vai perder todos os dados, todas as informações e vai ser como se ele estivesse novo. Como você pode ver, o procedimento é muito simples. Só precisa ter um computador por perto e você já localiza o seu celular Android. Então é isso, até a próxima dica.